Para este psicólogo especializado em dependências químicas, o isolamento social estimula esse consumo. A redução da rotina faz com que as pessoas se sintam mais flexíveis. Isso depende muito de como a pessoa vai encarar todas essas mudanças que ela está passando. O fato dela encontrar recursos pessoais, não só financeiros, mas a capacidade dela se reinventar durante esse momento é o que pode prevenir que ela entre em contato com essas formas de enfrentamento. O uso tanto do álcool quanto de outras substâncias pode surgir exatamente como uma tentativa de aliviar essa situação que seja muito difícil para ela. A mudança na rotina tem um impacto muito significativo no aumento de consumo de bebidas e também de outras drogas. O padrão de consumo, tanto individual quanto coletivo, pode sofrer um impacto significativo sempre que tem uma mudança de rotina. Segundo ele, a bebida em grande quantidade e com frequência pode prejudicar também o sistema imunológico. Isso foi até pauta recentemente de estudos, pensando nesse aumento, então ela pode ser muito prejudicial nesse momento. A pessoa fica também sem uma atividade física, acaba se movimentando menos e aí com esse aumento pode prejudicar bastante. A pessoa que já apresenta um quadro de ansiedade ou tristeza deve se alertar. O álcool é um depressor do sistema nervoso, então ele vai interferir muito na capacidade emocional da pessoa, podendo aumentar inclusive os sintomas de ansiedade e os sintomas de depressão. A quarentena também pode ser desafiadora para quem já está em tratamento de alguma dependência. Para a pessoa que está em tratamento, o convívio com outras pessoas em tratamento é sempre um fator de engajamento. Então é sempre algo que previne com que ela tenha recaídas ou uma piora do quadro. Porém, a pessoa que também fica no isolamento e ela consegue, até mesmo pelo suporte familiar, ficar em casa, ela pode também ficar sem o uso. Então há uma relatividade. Porém, é importante sempre que ela encontre algum meio de se tratar. E por falar em tratamento, assim como teve aumento nas vendas de bebidas alcoólicas, a Irmandade de Narcóticos Anônimos também registrou um aumento na busca por apoio e suporte psicológico neste período de quarentena. Nosso 0800 a gente está recebendo bastante ligação, também estamos tendo bastante acesso ao nosso site, o www.na.org, com pessoas à procura de, em busca da recuperação. Eles também tiveram que se adaptar e as reuniões estão sendo feitas online. Neste período que a gente está vivendo de pandemia, nós não estamos tendo as reuniões presenciais. A gente está seguindo todas as ordens do governo, então por este motivo nós estamos tendo as reuniões online, reuniões virtuais. Nós nos encontramos no mesmo horário das reuniões, das reuniões presenciais, porém em cada um da sua casa e dessa forma a gente vem praticando a recuperação. O ponto positivo das reuniões online é que ela pode acessar qualquer reunião em qualquer cidade ou estado do Brasil. Quem não conhece os trabalhos da Irmandade ou precisa de ajuda, basta acessar o site. Através do nosso site, o www.na.org.br, ou o nosso 0800, que é o 0800-888-6262, quando a pessoa liga, vai ser passado para ela, pelo atendente, o link de uma reunião online que ela possa estar acessando. E no site também. No site nós temos aproximadamente 1.728 reuniões por semana online. Então tem todos os horários do dia, para quem quiser acessar, as reuniões abertas, as reuniões fechadas, qual a diferença de uma para a outra. A reunião aberta pode ser acessada tanto por adictos, pessoas que já são adictos em recuperação, pessoas que já estão em recuperação, quanto por pessoas que têm curiosidade, querem saber como funciona e ainda não fizeram o seu ingresso. www.na.org.br www.na.org.br